Nós profissionais da assistência social estamos aqui representando a Prefeitura de União em nome do prefeito Gustavo Conde Medeiros e viemos aqui fazer uma visita de acompanhamento de um caso que a gente recebeu já no CREAS e no CRAIS de uma família que estava em situação de vulnerabilidade. Desde o início do nosso acompanhamento, quando a sociedade unionense nos relatou esse caso, a gente vem acompanhando, trazendo benfeitorias, auxílios eventuais e estamos muito felizes de hoje estarmos aqui, concluindo mais uma etapa dessa caminhada. O sentimento realmente é de gratidão, de felicidade, por proporcionar uma vida digna para essa família que está em situação de vulnerabilidade social e hoje a gente está aqui trazendo os materiais necessários para a construção da residência desses idosos. E assim, o acompanhamento não encerra aqui. A gente continua acompanhando o caso, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. E saudada em São Cumprido, hein? A gente continua acompanhando o caso, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida.